Por que sofremos? Esta é uma pergunta bastante recorrente no cristianismo. Hoje vou me esforçar a correspondê-la, ok? Por isso, não deixe de assistir a este pequeno vídeo até o final. Roda a vinheta! Por que sofremos? Bom, o sofrimento não é necessariamente algo que resultará em males para a vida das pessoas, em especial para aqueles que servem a Cristo. Provérbios, capítulo 25, versículo 2, diz o seguinte, A glória de Deus está nas coisas encobertas, mas a honra dos reis está em descobri-las. Se a glória de Deus está nas coisas encobertas, por que muitas vezes nos precipitamos fazendo mal juízo do momento em que estamos vivendo, hein? Não é porque estou passando por sofrimentos que vou ficar para sempre nesta situação. Se, por exemplo, estou enfermo, isso não é motivo de desespero? Mesmo porque, se minha vida está sob o controle de Cristo, o que deveria eu temer? Não tema absolutamente nada, meu irmão. Afinal, Deus tem surpresas boas para te revelar, mas no momento certo. Filipenses, capítulo 1, versículo 6, diz o seguinte, Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Meu irmão, você está esperando algo de Deus? Parece que não vai chegar nunca? Continue esperando e com paciência, pois Deus não retira o pão do forno antes que ele esteja assado. Deus não pula etapas. Tudo deve seguir o fluxo conforme os seus propósitos. Você não precisa compreender o motivo do sofrimento. Confiar no Senhor é o necessário para se alcançar a vitória. Saber que ele tem boas intenções a respeito dos seus filhos basta. Jeremias, capítulo 29, versículo 11, diz o seguinte, Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deixe-me tentar te esclarecer o porquê de algumas coisas que passamos nesta vida. Usando de uma analogia, Afirmam os entendidos que a planta, nós da palmeira do vinho, que é nativa dos trópicos, leva três anos para desenvolver-se e às vezes não chega a brotar. Todavia, se for submetida ao congelamento por alguns dias e depois despejarmos água quente sobre ela, deixando-a seguir imersa em água por dez horas, ela brotará e se desenvolverá em poucos meses. Pois o duro sofrimento causado a ela produz vida. Que curiosidade, hein? Congelamento, depois água quente e mais dez horas debaixo d'água, quem merece passar por isso? Então, Deus permite o sofrimento. O sofrimento não seria algo mal? Veja bem, meu irmão, todos nós temos ácido clorídrico em nosso estômago e o ácido clorídrico pode nos decompor em altas doses. Mas, desde que esteja nas devidas proporções, ele nos trará bens e não males. Da mesma forma, o sofrimento que pode nos decompor em altas doses também pode nos auxiliar quando em proporções adequadas. O nosso Deus não troca a vida por conforto. Se for necessário passar por sofrimentos para que em Cristo se alcance a vida eterna, ainda que parecidas com essa que a noz da palmeira do vinho passa para germinar, não espere outra coisa de Deus. Portanto, esta deve ser a nossa oração. Ó meu Deus, me congele, me despeje água quente, me mergulhe na água por dez horas, mas não deixe a minha alma morrer eternamente. Eu quero germinar para a tua glória. Sabe, muitos crentes imaginam que a vida é fazer compras no shopping, é passeios, viagens, cinemas, restaurantes. Olha, eles não têm muita noção da necessidade do sofrimento. Até o momento em que se deparam com ele, experimentam o que Deus pode fazer por nós e através de nós. Por isso, meu irmão, continue acreditando que Deus tem sempre o melhor para cada um de seus filhos. Jesus disse em João, capítulo 16, versículo 33, Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Portanto, haja o que houver, venha o que vier. Se Jesus está contigo, confie, tenha bom ânimo para prosseguir e creia que coisas melhores estão por vir em tua vida. Saber o porquê do sofrimento não é tão relevante, meu irmão. Relevante mesmo é saber que aquele que permite o sofrimento sabe dosá-lo com o objetivo de extrair algo de bom para a nossa vida. Amém? Bom, por hoje é só. Te aguardo no próximo vídeo, se Deus o permitir. não esqueça de se inscrever em nosso canal e de deixar o seu like. Aqui abaixo, nas descrições, tem maiores informações sobre o nosso ministério. Um grande e sincero abraço do teu amigo pastor João Bovolini e que Deus te abençoe em nome de Jesus.